Certo é fazer negócio, negócio direito com quem me empena, não me enverga, não. Cruzão da RBL, RBL Veículos, que honra pra todos nós da Record TV Paulista fazer parte, viu, desse que é já um dos sucessos do mercado automobilístico regional. Como vem, né, o povo de Baului da região vem de fora, pra outros estados que vocês estão mandando um carro. Como é que se conquista mercado desse jeito, Arthur? Confiança e credibilidade, Rodrigo, essa é a marca do nosso negócio. Fazendo o que é certo, ah, mas todo mundo que vende carro faz, tem quem faz mais certo ainda. Garantia de procedência, facilidade de pagamento, baixa o preço, ah, a tabela fita lá em cima, mas o valor de mercado condizente com a realidade é o que vocês praticam, né, Arthur? Veículos, preço abaixo de tabela FIB, carro com 5 mil reais, 7 mil reais abaixo da tabela FIB, Rodrigo, um ano de garantia de motor e câmbio pra todos os carros acima de 2014. Acima de 2014, um ano de garantia. Um ano de garantia de motor e câmbio. Coisa que nem concessionário ainda fazendo mais. Quem que tem executado o RBL Veículos, onde é que é essa RBL aqui em Bauru? Eu passo todo dia, quando desço e quando subo. E quando desço eu fico olhando, reparando, tem umas caminhonetronas lá, tem uns carros presenças ali. Vai, só trabalha com produto de primeira linha. RBL Veículos aqui na Comendador. Comendador José da Silva Marta, pra quem tá vindo pro recinto, ela fica na descida ali antes do trigo do trem. Uma baita de uma agência, toda coberta. Estóquio não fica no sereno. Aqui na Comendador, quadra 12, número 30. Vocês estão querendo trabalhar mais, hein? Estamos querendo trabalhar mais. Semana do Natal... Semana que vem, a partir de segunda-feira. Segunda-feira, de segunda a sexta, horário especial de atendimento dos clientes. Das 9 da manhã às 21 horas. Até 9 da noite. Então, Rodrigo, eu peguei o 13º. Vou engarupar as férias também. Vai dar pra dar uma entrada. De repente, você nem precisa se ocupar com ela, né? Você pode fazer outras coisas com esse dinheiro e comprar o teu carro também. Mas eu não tô com hora pra ir na Reviele. Então, agende já, a partir de segunda-feira até as 9 da noite. Saiu do batente lá pelas 18. Ou tá trampando no comércio, né, Arthur? Tá trabalhando. Ah, tá trabalhando no comércio. Hora do almoço. Sempre tem gente aqui, viu? Sempre tem na Reviele. Atendimento especial a partir de segunda-feira. E confira também todo o estoque da Reviele. Aqui no site, ó. Reviele Veículos. Reviele Veículos é Reviele Veículos.com. Tem no Instagram, Facebook. Instagram, Facebook. Reviele Veículos. Vai lá, já curta, compartilha, siga. Com biça, você vai ver só produto de excelência. Reviele Veículos. Excelência no mercado automotivo. Carro semi-novo, uma obra. Tudo mais do que novo você vai encontrar. Valeu, Arthur. Tem um vídeo bacana pra gente soltar em Carcomplay aí, filho do ligeiro. Reviele Veículos. Aqui a gente faz um negócio semelhante empresas imbatíveis. Aqui você encontra as melhores ofertas, garantia de procedência e facilidade no pagamento. Acesse o nosso site.